Olha essa sobremesa cremosa, Nutella com leitininho, sem forno, sem gelatina e rápida de fazer. Uau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje fizemos uma torta para final de ano. Gente, que fica uma delícia, rápida, fácil, né Claudemir? Isso, ficou uma maravilha. Ficou uma maravilha, não vai ao forno, não vai gelatina. Dez minutinhos, tá pronta. Tá chegando agora no canal? Aproveita e já se inscreve e ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita. Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal. Então eu vou começar triturando 150 gramas de bolacha maisena, ou biscoito tipo maisena, e mais 80 gramas de nozes. Eu usei um processador, mas pode ser o liquidificador também. Agora eu vou misturar com a manteiga. Eu usei aqui 3 colheres de sopa, aproximadamente 90 gramas. E vou amassar, misturar aqui, até que você aperte e fique nesta consistência que ela junta e você consegue modelar na forma. Agora, em uma forma de 18 centímetros de diâmetro, por 7 de altura, e ela tem o fundo removível. Você também pode fazer diretamente em uma travessa, se não quiser desenformar. Vai ficar bonita e deliciosa do mesmo jeito. Então eu coloco agora a massa e vou pressionando no fundo e depois nas laterais. Acerto com um copo aqui só para alisar. E vou levar à geladeira. Enquanto isso, eu vou preparar o creme. Então na batedeira eu coloco um pote de nata, 300 gramas. Pode ser chantilly ou creme de leite fresco. O chantilly, ele rende mais. Então você vai precisar de uma quantidade menor. Essa nata que eu estou usando, ela tem 45% de gordura. E vou bater até ficar em ponto de chantilly. Cuidado para não bater demais a nata, porque ela pode virar manteiga. Agora vou acrescentar aqui 200 gramas de nutella. Pode ser outra marca. Desde que seja o creme de avelã, vamos misturar. Vamos misturar e transferir para a forma. Lembrando que a receita completa eu sempre deixo na descrição do vídeo para vocês. Agora eu vou fazer o segundo creme, que é de leite ninho. Então eu coloco também um pote de creme de leite, tipo nata. E vou colocar duas colheres de açúcar. E três colheres de leite ninho. Vou bater e agora cubro a nossa torta. Vou levar a geladeira, vou cobrir com plástico e deixar ela gelando. A minha ficou de um dia para o outro. E veja como ela ficou. Agora eu vou desenformar. Vou usar um copo e vou aqui pressionar para ela sair da forma. Venho com uma faca delicadamente aqui na lateral para soltar. E agora veja. Olha que bonita que ficou. Vou colocar no prato e enfeitar. Eu tenho aqui nozes picadas. E agora coloquei a Nutella em um saquinho de confeitar. Pode ser a qualquer saquinho. Fiz um buraquinho aqui bem fininho e vou decorar. Olha, eu vou pressionando e já vai fazendo essas ondas aqui, naturalmente. Tá ficando linda, hein? Tá ficando linda. E agora a melhor parte. Vamos experimentar. E olha como ficou super cremosa e deliciosa. Uau! Gente, é uma sobremesa rápida para o final de ano. Se vocês gostaram dessa receita, não esqueçam de deixar um like e compartilhar o vídeo. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!